Isso aí, você está dizendo que está dentro do normal, o fato de ter vários ataques em Kiev ontem, hoje, isso todo dia? Todo dia tem, não com a intensidade que teve, mas são ataques de mísseis, de drones, não é tropa avançando, não são aviões entrando em território ucraniano, são ataques lançados da retaguarda, eles lançam e de fato eles tentam acertar primariamente alvos civis, porque isso espalha o terror e durante o inverno, por exemplo, se eles conseguirem acertar estruturas de estação elétrica e etc, é tipo condenar a população de determinada região para morte, porque eles vão congelar. E estão no inverno, estão em um período crítico, está chegando a parte crítica do inverno, que é agora em janeiro, e se eles acertarem lá coisas que tenham a ver com a estrutura e calefação e tudo mais, vai ser um problema ruim de resolver. Mas, a Ucrânia já passou por isso ano passado, sobreviveu, e se passar por isso de novo, vai sobreviver de novo. Uma coisa que o ucraniano tem é a resiliência, eles são muito fortes, não se abatem por conta disso, e acredito que não vai ser diferente. O que tu me explicou é o seguinte, que isso aí são ataques de drone e tal, querendo causar destruição para enfraquecer a infraestrutura. Então, tu falou, deixou uma cidade sem energia, deixou um ponto estratégico sem energia, automaticamente enfraquece o exército também. Aí é que está, todo mundo pensa isso, mas eles nunca atacam locais estratégicos, militarmente falando, são sempre locais que não fazem diferença. Por quê? Volto a dizer, a estratégia do terror. A Rússia é um estado terrorista, é um estado que está sempre trabalhando na base do chicote, aterrorizando a população. E, de fato, se a gente for olhar os pontos que a Rússia ataca sempre, cara, são civis, são prédios, são hospitais e tal. De vez em quando, não há como negar que eles pegam algum local que vai afetar uma infraestrutura logística, etc. Mas não é o caso da maioria das situações. Quase sempre acertam alvos que não têm valor estratégico nenhum, nenhum. E aí, assim, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Por quê? Tem que perguntar lá para o Vladimir Putin ou para algum oficial-general lá do exército russo, porque ninguém explica isso. Eles fazem isso insistentemente. E sobre o inverno, tu falou lá, a Ucrânia já passou pelo inverno ano passado e vai passar por isso também. Só que, em relação à Rússia ajustar ali o que aconteceu nos ataques passados, isso também vai ter, né? Também tem esse cálculo. No ano passado, a Ucrânia tinha praticamente zero defesa antiaérea. Esse ano, não. Esse ano, a Ucrânia está muito bem de defesa antiaérea. Então, é o contrário, né? É muito mais fácil ela resistir esse ano com pouquíssimo problema de infraestrutura afetada do que do ano passado. Ano passado teve problema, cara. E eu estava lá e faltou luz. Eu me lembro do dia que eu estava lá no centro de treinamento e não tinha luz. Nós passamos dois dias sem luz, um dia e meio. Não é muito tempo. Agora, não é muito tempo para a gente. E o cara que está numa situação congelante, o detalhe é que o inverno ano passado não foi tão rigoroso, né? E esse ano está rigoroso demais. Então, esse ano, além da infraestrutura da Ucrânia, está melhor, né? Mas, como é que eu vou dizer, tem mais tecnologia disponível, com equipamentos que vieram da Europa e tal, até para reconstruir o que foi destruído. Tem a própria defesa antiaérea que não tinha. Era quase zero ano passado. E esse ano, eles têm vários setores que estavam desprotegidos e que agora estão cobertos. Então, ainda que seja atacada, uma coisa ou outra seja afetada, não vai ser um estrago tão grande como foi do ano passado. Apesar do inverno esse ano, com certeza vai ser mais rigoroso. Mas, contra a partida, a Ucrânia está mais protegida. Mas você acabou de dizer que esses ataques, assim, não é ataque de ocupação, né? É ataque só de destruição, ponto estratégico. Então, a defesa aérea está deixando passar. Passa coisas, né? Mas não relevante, aí você quer dizer. Depende da intensidade do ataque, Glauber. Sim. O ataque de 31 de dezembro agora, eles lançaram centenas de mísseis. Drone, foram 90 drones. Mísseis grandes, mísseis pequenos, além dos mísseis balísticos, né? Que tem capacidade nuclear, mas estava sem ogiva. Lançaram tudo de uma vez só. E isso é óbvio que, meu irmão, uma coisa ou outra acaba passando. Agora, tradicionalmente, quando eles lançam 20 drones e 30 drones e alguns mísseis e tal, geralmente derruba tudo. Ou quase tudo. E, para você ver, mesmo lançando 90 drones, 87 foram abatidos. Eu acho que ontem isso. Dos 10, Quinjal, os 10 foram abatidos. Dos cento e tantos outros mísseis, quase todos foram abatidos. Mas acaba que um ou outro passa. Esse um que passa, como eu disse. Porra, se matar uma pessoa, meu irmão, já é uma alma perdida. E, infelizmente, já não pode se dizer que foi um sucesso. E isso que tu falou para a gente agora, de intensidade do ataque, depende da intensidade do ataque, isso foi visto em Israel. É verdade. Porque Israel tem uma capacidade de defesa absurda e passou um monte de coisa. Porque foi um ataque muito concentrado. É coordenado, né? E em vários pontos ao mesmo tempo, né? Então, a defesa aérea, ela fica doida, né, cara? E outra, uma vez que você utiliza, por exemplo, o Patriot, ele tem uma capacidade de 4 foguetes. Se não me engano, se não me falha a memória. Uma vez que você usa os 4 foguetes, né? Que geralmente ele é usado para derrubar o esquinjal da vida. Você precisa de tempo para recarregar. Isso não é feito em 5 minutos. Cara, tem toda uma estrutura. Aquilo é tudo eletrônico, né? Então, acredito que você tem que botar o troço para recarregar, tem que configurar alguma coisa. E é um sistema complexo. Não é igual, por exemplo, um sistema grade de lançamento de foguetes. Que é um caminhão que lança ali e acabou. O sistema Patriot são vários sistemas espalhados ao entorno do ponto que está protegendo. E tem uma carga de 4 mísseis. Para bater, né? De uma contra-bateria, vamos dizer assim. E quando você usa os 4, você precisa de um tempo para recarregar. Se o ataque acontecer nesse tempo que ele está recarregando, você fica com a área descoberta. Por isso que eles tentam lançar vários foguetes ao mesmo tempo. E tentar pegar desprevenido, né? Aí vai caber aí a Ucrânia posicionar bem os sistemas de defesa antiaéreo. E escolher bem qual míssel ela vai abater com o sistema Patriot. Ela não pode usar o Patriot para qualquer coisa. Para derrubar, por exemplo, um drone em Shahid. Sim. Porque você está falando de milhões para derrubar um troço de sei lá quantos mil. E é esse ponto aí que deixa esse conflito mais paralisado? Que chega naquele impasse ali que a Ucrânia tem que avançar para retomar o território, né? Porque a Rússia pode simplesmente optar por não tomar novos pontos. E manter em posição de defesa no que já está dominado. Pode. É uma opção da Rússia manter, congelar e ficar ali e não mudar mais avançar. Mas aí perde o sentido da Operação Especial, né? A dita Operação Especial, que é invadir e ocupar o território e ficar a pé e, se possível, avançar ainda mais. E é óbvio que os ucranianos não vão ficar olhando. Não, então eles ficam lá e a gente fica aqui. Se a gente parar para analisar o tempo todo, em algum lugar a Ucrânia está tentando avançar ou segurando posição. E vice-versa. O tempo todo, em outro lugar, o russo está tentando avançar ou segurando posição. A Rússia tomou agora uma cidade há pouco tempo, Marinka. Perdemos a cidade. E está muito ligado ao que o Zalushin falou. Você, quando tiver uma proporção de perda quase empatada, está morrendo 10 russos e 10 ucranianos. Não vale a pena, recua. É o que está acontecendo. E a gente vai ver isso em outras cidades acontecendo daqui para frente. Até a conclusão do projeto do Zalushin. Que, segundo ele, ele já tem a solução para os problemas que ele detectou agora nessa ofensiva que não foi sucesso 100%. Mas, no ponto de vista estratégico dele, foi sucesso. Porque ele já identificou os pontos fortes e fracos da linha de defesa. E onde ele tem que melhorar. E o que ele tem que fazer para obter o sucesso no contexto geral da guerra, que é a vitória. Segundo ele, ele já sabe. Obviamente, essas coisas não divulgam. Mas, como eu disse, eu repito. Aposto que a Ucrânia agora vai atacar o Sul. Vai cortar aquilo ali com tudo que tem. Já teve gente no chat me chamando de russete. Olha só. Mas tu tem cara de russete mesmo, meu irmão. E se eu confirmar essa informação, eu não volto mais aqui, meu irmão. Brincadeira. Que coisa, hein, cara. Entendeu o que sobe para mim? Mas é porque eu escuto atentamente... Teu papel é ser neutro. Exatamente. Eu escuto atentamente qualquer análise. Mas se puder falar mal dos russos, fala. Deixa ninguém perceber, mas fala mais ou menos. Eu acho que não é o caso. De nenhum dos lados. Verdade. Mas eu fiz essa introdução. Já teve gente me chamando de russete. E eu vou falar agora. Vão ter mais, né? Sim. Eu quero que você entenda o seguinte. Você falou que o general fez essa análise, né? E ele disse que... Que ele tem a fórmula para a segunda contra ofensiva e sair mais positiva. Sim, foi o que eu disse. Mas também, por outro lado, ele não falaria, né? Porque eu fracassei e a contra ofensiva foi ruim. E ele perdeu todo apoio, perdeu todas as condições. Foi bom tu falar isso. Ele falou. Não sou russete, não. Eu só fiz para te dar a oportunidade de falar sobre isso. Mas foi bom você falar isso. Muito pelo contrário. Ele fez um discurso bastante interessante e ele reconheceu várias derrotas, tá? Isso tem duas semanas. Foi agora. Na semana da virada do ano. E ele falou. Nós não fomos como esperávamos na ofensiva. Erramos em vários aspectos. E mostrou os prós e os contras e etc. E foi bem interessante porque mostrou que é um cara que está com o pé no chão. Diferente dos generais da Rússia que tentam sempre mostrar a vitória e nunca falam a gente recuou porque a gente tomou porrada ali. Falam, não, a gente fez um avanço estratégico para trás. A gente avançou para outra posição ali porque era melhor. Mas nunca falam, não, a gente está perdendo muito homem, vamos recuar. Nunca, eles admitem. O general, não. Ele falou. E ele falou mesmo, cara, perdemos várias posições, perdemos vários homens. E foi inclusive nesse dia que ele falou. Quando a gente tiver uma proporção de perda quase igual a do russo, recua. Agora o nosso principal foco é o soldado e não o território. Porque sem soldado você não recupera território. Quem quiser pode assistir. Está aí nos canais de YouTube da vida, na entrevista dele falando. Foi mais de uma hora ele falando na televisão ucraniana lá. É, e com o avançar do conflito, quanto mais tempo, mais fica de soldado. É. Então tem que levar isso em consideração. Verdade. Inclusive, o número de civis, né? Aí eu não sei se essa informação procede, mas eu já vi gente citando. Inclusive no chat hoje, mulher grávida indo para o fronte. Só vai se quiser. É outra grande falácia, bando de mentirosos falando. A Ucrânia está mandando adolescente de 15 anos para o fronte. Está obrigando as mulheres a irem para o fronte. Não está, não. Isso é mentira. As mulheres que estão indo vão porque querem. Se está grávida ou não está grávida, eu não sei. É outra história. Agora, inclusive o volô de miselente que ele vetou. Porque o plenário estava querendo botar em votação lá de obrigar as mulheres a irem para o fronte. Se chegar a um determinado limite da capacidade da Ucrânia. E ele vetou. Ele falou, não. Isso não. Obrigar as mulheres a irem, não. Elas vão se quiserem. Como vão muitas, né? E, por exemplo, estavam querendo abaixar o limite da mobilização lá. E o cara ser obrigado a ir para a guerra. De 27 para 25 anos. Não sei se conseguiram. Foi outra coisa que o Zelensky vetou também. Falou, não. Obrigado a partir dos 27. A não ser quem é o garoto que está servindo. Idade militar normal. Mas de 27 para 25 anos, não. Porém, se ele aprova isso, ele já resolveria o problema dele de mobilização. Esses 500 mil homens, entre 25 e 27 anos, já está na faixa que ele quer ali, que ele precisaria. No entanto, na época não aprovou. Em dezembro, não sei agora como é que está. É. E a partir do momento que coloca como obrigatório o elemento feminino e até a mulher grávida, já é um sinal de fraqueza, né? Tipo assim, desespero. Meu irmão, mas isso é ridículo. Isso é mentira. Quem está falando isso aí, meu irmão, quer passar vergonha. Não é possível. Porque é só tu entrar lá nos sites da Ucrânia, governo ucraniano. Todo dia, cara. Está lá as notícias do próprio governo. O que é aprovado em plenário. O que é que não é. Está lá, meu irmão. Agora falar, não. Estão mandando mulher grávida. Estão mandando crianças de 12, de 15. Eu vi isso aí hoje. Um comentário desse. A Ucrânia está mandando crianças de 15 anos, de 14. Pô, deixa de ser ridículo, meu irmão. Você fica fazendo papel de trouxa porque quer falando esse tipo de coisa, pô. É muita gente dando opinião, muita gente falando, né? Acontece esse tipo de coisa. Mano, volta. Próxima pergunta.